Duas doses, bebida rosa De salto alto, pra da Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Porque se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na goma, antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas ainda É palhaçada Todas as que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Já sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra da Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gotoda demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de bata Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mira Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Com um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas ama transar o tempo inteiro O sentiste de malandradinho Só vida é esse com a mão no cabelo E o desfecho da noite aí em casa É ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atrizes Elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Doas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia Indo baixo E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça